Meu amigo, minha amiga de Natal e do Rio Grande do Norte, é inaceitável que estamos presenciando acontecer com Natal. Um prejuízo imenso para a cidade, que condena a nossa principal indústria, o turismo. Como natalense, potiguar e principalmente deputado federal, vou contatar hoje mesmo o Ministério do Turismo, através do ministro Celso Sabino, do meu partido. É inaceitável que Natal e o Rio Grande do Norte continuem nessa derrocada de investimento. Que nós venhamos perder essa obra, que seria transformadora para a nossa capital. É inaceitável que a draga que estava prestes a iniciar a obra de engorda da Praia de Ponta Negra, tenha deixado o local neste domingo. Além disso, é inaceitável a falta de agilidade do idema. Mais uma vez, Natal está sendo penalizada. Estamos sob uma gestão que tirou a cidade do atraso, que avançou mais nos últimos anos do que nas últimas duas décadas. E agora, somos surpreendidos por esse gol. O Rio Grande do Norte perde junto, pois Natal é a capital, a principal propulsora do nosso desenvolvimento. O prejuízo para o turismo é imenso, mas o maior dano é para a nossa população, que vai perder a geração de emprego e renda para a nossa cidade. Muito triste.